Olá minha gente, eu sou Diogo Bonfim e estou aqui na tvcarioca.net com o meu programa Live do Bonfim, sempre com entrevistas incríveis para você que gosta de ouvir boas histórias. Nesse sábado, dia 17 de abril, é a grande estreia com um convidado ilustre, alguém que tem muito o que contar para vocês, viu? Eu te espero aqui na tvcarioca.net para um super programa, nesse sábado às 9 horas da noite. Vem me fazer companhia, viu? Até lá! tvcarioca.net, entretenimento ao máximo!